O meu sonho é ser atriz. E eu queria que você me desse umas dicas. Te dou. O que você quer saber? Existe beijo técnico? Assim, existe? Pra mim, não. É que, assim, eu... Eu não acredito no beijo técnico. Mas existe... Já tive gente que fala, Débora, você pode me beijar sem língua, por favor? Já aconteceu. Falei, tudo bem, desculpa aí. Mas eu sempre acredito que o beijo técnico é o beijo sem vontade. Sem língua, eu acho que fica um beijo que eu vou parecer um robô, assim, que eu não sei o que fazer com a boca aberta ali sem língua, entendeu? Fico achando que vai ficar ruim. Então, Jojo, você sonha em ser atriz. Tem um quadro maravilhoso chamado Jojo Dramática. Agora eu vou... Vou estrear Jojo beijando! Me beijando! Eu... Eu sou pique desse Gonçalves. Se eu tiver que botar peito pra fora, eu boto. Brigar, eu brigo. Vai ter que me beijar agora. Amiga, eu... Meu Deus! Que momento! Beija! 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 Atenção! Atenção! Lucas! Desculpa. Hoje a Jojo é toda minha. Agora que eu vou me desmaiar aqui. Vou me... Olha! Vai ser o gran finale. A cena do beijo vai ser a última pra ela não ficar nervosa. Atenção no set. Atenção no set. Ah, desculpa, diretor. Nossa primeira cena, todas em suas posições, é o seguinte. Jojo vai tirar a satisfação com Débora porque achou uma nude dela no celular do marido. Luz, câmera, ação. Você não se respeita não, garota? Eu? O que tinha falta de suar no telefone do meu marido? Não, fui eu que mandei. Ah, foi quem? Foi a Xuxa? Eu não sei. Tem muitas nudes minhas espalhadas por aí. Eu mando nude, sei lá. De repente tava num grupo de WhatsApp. Descarada, né? Eu? Você descarada. Amor, não, não e não. Não mandei nude pro seu marido. Se eu tivesse mandado, eu ia falar. Corta. Ó, convenci, ela ficou até sem palavras. É. Débora. Convenceu. Débora, agora precisamos que você fique menos na defensiva, ok? Eu vou mais pro ataque. Luz, câmera, ação. Você não tem vergonha não, garota? Eu não tenho não. Me ficar mandando foto pro marido dos outros? Manda mesmo, manda quantas for. Eu vou meter ele a mão na sua cara. Mandei peitinho, mandei marquinha de biquíni. Eu vou te quebrar. Mandei o cozinho todo. Você é descarada, você é descarada. Você é descarada. Me mandou nude também. Você é descarada. Me mandou. Tava armado ele. Tava tudo animadinho. Vou sentar no seu marido pra te vingar também. Pode sentar, meu amor. Pode sentar que eu duvido que aquela rola suba pra você. Como é que é? Eu duvido. Eu que eu não quero aquela mochimbinha. 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 Eu vou te agarrar no... Caralho. Corta. Agora sim. Me senti. Me senti. Bibi e Karine. Gente. Vagabundo. Próxima fera. Irmãs gêmeas separadas na maternidade se reencontrando pela primeira vez no grande ápice da nossa produção. Atenção. Atenção. Rute e Raquel. Câmera. Gravando. Não é possível. Você é igual a mim. Raquel, você ficou esse tempo todo se fingindo de mim, Raquel. Eu não fugi. Eu queria muito ter uma irmã, Raquel. Que tudo. A gente vai poder fazer ioga, Tik Tok. A gente vai poder trocar de namorado escondido. Caralho. 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 Eu mando nude. Eu falo que foi você. Você também. Eu posso ver. Você pode ir lá passear no meu. Eu vou passear no meu. Corta. Perfeito. Entregaram tudo. E agora a nossa última cena do dia que é o seguinte. Um casal apaixonado proibido se despedindo na Central do Brasil com um beijo apaixonado. Boca fechada, tá? Eu quero emoção. Um, dois, três. Gravando. Eu não vou saber viver sem você. Eu vou morrer de saudade. Eu sei. Finge naturalidade. Essa hora ela tá muito nervosa. Eu vou, hein? Eu vou. Tá, tá. Eu vou morrer de saudade de você. Eu posso te dar um beijo? Fica à porta dos beijos. Tá toda cagada. Eu vou de novo, eu vou de novo. Atenção. Ai, calma. Agora, Vera, pra valer. A vida toda só foi hipa, eu nunca... Profissionalismo. Tá. Você queria ser atriz, você conversou com a gente. Bom, vale tudo pelo trabalho. Um, dois, três, gravando. Eu não vou nem falar nada, eu vou te beijar. E esse foi o Jojo Dramatica!